Os guerreiros se preparam, então vai ser primeiro no violão e assim por diante a gente vai seguindo para os outros instrumentos também que vai ser o teclado. Então deixa eu colocar aqui a cifrinha na tela e vamos começar hoje pelo violão, tá bom? Então os guerreiros se preparam, o ritmo pop rápido para quem não sabe ele vai ser da seguinte forma, vai ser dois para baixo, dois para cima e um para baixo então vai ficar assim, duas para baixo, duas para cima e uma para baixo, duas para baixo, duas para cima e uma para baixo então vai ficar assim, duas para baixo, duas para cima e uma para baixo, tá bom? Então esse é o ritmo que vamos estar utilizando aqui para poder tocar o hino Os Guerreiros Se Preparam. Agora que vocês já sabem o ritmo, vamos para as notas, para os acordes que vamos estar utilizando aqui nesse hino que vai ser o Sol maior que vai ser assim, só três dedos vai ter o Ré maior que vai ser assim, vai ter o Dó maior que vai ser assim e vai ter o Lá maior que vai ser assim Tudo certo, gente? Tá rolando um insta? Então ó, Sol maior, Dó maior, Ré maior e Lá maior E o ritmo é o pop rápido que é tá, 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 beleza? Então vamos nessa Um, dois, três e os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que avante os levará A milícia dos remidos, marcha e poluta Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava No lance imprevisto na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combate contra o mar Podes tu ficar Dormindo mesmo vacilante Quando atacam outros Abelial Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Dá-te pressa Não vacile Hoje Deus te chama Para vir espelejar Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mas o fogo inflama E belejar E belejar contra o vil tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se reinida Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh vem liberta As pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde as lutas se travam Onde as lutas se travam No lance imprevisto Na frente Até que eu possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus vai me coroar Então agora vamos para o teclado A gente vai estar treinando Agora no teclado A gente vai estar treinando O hino Os guerreiros O mesmo No teclado Para os tecladistas Conseguirem acompanhar E depois Eu vou ir para o próximo hino Então vamos lá Tecladinho na tela Para vocês Acompanhar junto comigo E vamos para os acordes E para os ritmos Então o hino é esse Então vai ter apenas Quatro acordes Que vai ser Sol maior Que vai ter a nota Sol Si E Ré Vai ficar assim Vai ter um acorde De Dó maior Que vai ter a nota Sol Dó E Mi Vai ser assim Deixa eu aumentar Um pouquinho o teclado Aqui para vocês Vai ficar melhor Ré maior Que vai ter a nota Fá sustenido Lá e Ré Vai ficar assim E vai ter o Lá maior Que vai ter a nota Lá Dó sustenido E Mi Que vai ser assim Então vai ser Sol maior Dó maior Ré maior Lá maior E esses vão ser Os acordes Que vamos estar utilizando Tá bom? Todos os acordes maiores Agora como que funciona O ritmo Pop rápido Como todos os hinos Vão ser rápidos Vai ser as duas mãos juntas Direita Esquerda Esquerda Direita Então vai ser as duas mãos juntas Direita Esquerda Esquerda Direita As duas mãos juntas Direita Esquerda Esquerda Direita Assim ó As duas mãos juntas Direita Esquerda Esquerda Direita Tá bom? Desse jeito aqui Então vamos pro hino Um Dois Três Quatro Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor combate contra o mal Podes tu ficar dormindo mesmo vacilante Quando atacam outros abelial Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Não vacilhe Hoje Deus te chama Para vir esprelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo inflama E peleja contra O vil tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava Onde a luta se trava Onde Deus vai me coroar Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh vem libertar O vem libertar O vem libertar As pobres almas oprimidas De quem furioso as quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar